boa tarde gente a barriga da riqueza está tão grande que parece que ela já vai ganhar bebê já olha o tamanho da barriga dessa princesa gente é vou mostrar pra vocês e a lara está aqui também no vídeo olha a lara é a fia dela né da primeira cria a lara olha gente olha a barriga dessa princesa está tão grande o pai que já vai ganhar esse neném olha a barriga da riqueza está muito grande olha o papai lá gente toddy será que o filhotinho vai aparecer com o toddy? olha a riqueza mamãe é meu filho é os pinche mini tá pinche mini conhecido como pinche zero né parece que ainda tem um menor do que esse é os pinches não são conhecidos por número gente tá bom são por tamanho né por raça então não tem numeração como costuma dizer pinche zero, pinche um, pinche dois não não é conhecido pelo número é pelo tamanho né parece que é pela raça olha gente que gassinho olha os barriguinho olha a barriguinha mostra por baixo olha tá tão grande parece que já vai ganhar neném né meu filho oi gente a gente está tão curioso para saber como vai ser esses neném estou passando soro no olho dela porque está da remelando tá bem gente no olho das duas tá remelando e a brincadeira da lara é só de morder olha ai lara vocês veem Todos os vídeos eu falo, ai Lara Porque a Lara fica brincando só, mordendo, né? E a mãe dela não gosta Ó, da rosa Agora que ela tá mais quietinha Oi, gente Mostra tão linda Essa riqueza da cento, né, meu filho? Olha que barriga, onde é eu não consegui subir Esse morrinho mais não? Ela sobe aqui Olha Né, meu filho? É uma paquinha Papai sujou ela toda, por causa das mordidas Da Lara, né, Lara? Que gostoso Comenta aí, gente, o que vocês acham Da barriga da riqueza E com quem que ela vai aparecer? Ela vai aparecer com ela Os filhotinhos ou vai aparecer com o papai? Vem cá, Todd Vem cá, meu filho A gente Fica só se morrer, observando Né, meu filho? É Pra pegar a gente pra dar banho A gente não quer tomar banho Não, meu filho? É, meu filho A gente é assim, meu filho A gente é bonita, sim, mas Tá? A senso é bonita A senso tá aguentando nesse glócio A barriga não dá senso mais Olha mais a barriga E o espetinho tá crescendo O espetinho tá crescendo Pra dar de mamar os Os neném Então tchau Dá tchau Tchau, gente Tchau 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 Tchau